Olá, sobreventes! Jeremy e Jesse aqui. Você deve ter notado o anúncio hoje de um novo jogo MMO chamado Atlas, desenvolvido por uma equipe irmã do estúdio Wildcard, chamado Grape Shot Games. Jesse e Jeremy juntos estão liderando o desenvolvimento do Atlas no Grape Shot, enquanto continuam a supervisionar criativamente a direção do arque. A Grape Shot em si é composta de alguns membros originais da equipe do arque, bem como muitos novos contratados e opera como uma equipe de desenvolvedores dedicada separada. Enquanto isso, a equipe da Wildcard cresceu muito no ano passado, principalmente com o Arc Extension, liderada pelo programador líder Chris e, é claro, pelo produtor sênior Colin Tannery, e tem feito um excelente trabalho, trazendo novas ideias e melhorias para o jogo. Enquanto trabalhamos junto com Chris e Colin e o resto da equipe, a Wildcard continuará a apoiar e expandir o arque ao longo dos anos, trazendo novos recursos, correções e expansões para o jogo. Enquanto isso, a Grape Shot crescerá em uma direção voltada para a operação do persistente serviço MMO. Enquanto ambos os jogos compartilharão melhorias de tecnologia e infraestrutura para complementar um ao outro. Gostaríamos de agradecer a todos pelo apoio de longa data, amor ao arque e entusiasmo pelos jogos de sobrevivência, e esperamos ansiosos pelas aventuras à frente. Continue sobrevivendo! Bom, pessoal, como vocês puderam ver, este é um post dos diretores e cofundadores da Wildcard, Jeremy e o Jesse, claramente mostrando que o foco deles agora mudou para a nova empresa, a Grape Shot Games. Ou seja, a Wildcard não tem nada a ver com o Atlas, assim como o arque não tem nada a ver com a Grape Shot, a não ser compartilhar seus funcionários. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, apesar de muitos sistemas e ideias serem parecidos, não terão qualquer ligação, tá? Um jogo pode até, sei lá, de alguma maneira complementar o outro. Mas, como eu falei, Atlas é Atlas, Atlas é de uma empresa e Ark é de outra. Eu só espero que este post seja sincero quando é dito que haverá mais conteúdo, haverá mais correção de bugs e até mesmo expansões, porque ao ler este post pela primeira vez, está me parecendo mais uma despedida, tipo, obrigado por jogarem Ark enquanto estávamos aqui, mas agora estamos partindo para outra e quem sabe a gente olha vocês de longe. Bom, pelo menos para mim pareceu uma despedida, uma separação, ao meu ver, tá? Mas eu entendo e eu sei que quando uma empresa cresce, ela precisa inovar e continuar crescendo, ter irmãs, filiais, para ter mais opções, atingir mais público e, é claro, lucrar mais. E aí, lucrando mais, haverá mais grana para investir. Então, eu espero que quando eles falam expansões e adicionar mais recursos, não seja simplesmente mais mods, entendeu? Também espero que eles não estejam dando um passo maior do que a perna, pois o Ark não é um jogo tão grandioso assim e nem tão conhecido, apesar de ter fãs e jogadores fiéis. Porque se o passo que eles estiverem dando for um passo maior do que as pernas, poderá levar a empresa à falência. Grande exemplo aí é a Telltale, que faliu recentemente, que era uma empresa que cresceu estrondosamente com um título que fez muito mais sucesso do que o Ark, e, no caso, o The Walking Dead, o famoso The Walking Dead da Telltale. Então, é preciso planejar muito bem a jogada antes de concluí-la e eu espero que eles saibam o que estão fazendo. Mas tenham certeza que Ark não vai morrer, pelo menos não ainda. Creio sim, com muita certeza, que muita gente vai migrar para o Atlas no início por causa do hype que é natural. Mas não é todo mundo que tem um comprometimento com o MMO, sabe? Dada a seriedade com que eles estão tratando esse jogo como propício para roleplays. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu vou jogar, mas de maneira alguma eu vou abandonar o Ark que me trouxe a maior conquista da minha vida. Vocês, né? Mas e vocês? Acham que o Ark vai morrer? Deixe nos comentários a sua opinião. Um grande abraço e se inscreva no canal se você não é inscrito. Mas a qualquer momento eu posso voltar. Mais um vídeo aqui do Entre Irmãos e Games. Muito obrigado.